Sou o vento que bate bem forte A sua porta A moeda da sorte, a cura da ferida, do corte Que da prisão te solta Sou a passagem pro caminho certo Que não muda o traçado A viagem tranquila cruzando o deserto A chave do cadeado O que acha a paz que um dia você perdeu Quem te abraça e te dá alegria sou eu Quem te dá brilho e te traz de volta pra luz E apaga seus pecados e te livra dessa cruz Sou o mar aberto pra você ir em frente Por esse caminho A água que deságua na força da corrente Pro seu desalim Sou o passo do seu caminhar Nessa estrada que anda O equilíbrio dos seus pés pra atravessar Pela corda bamba Eu sou o sol que chega de manhã na janela A liberdade que te livra e faz abrir tua cela Sou a vontade do pai que foi feito na terra Pra te dar força e coragem pra lutar nesta guerra Eu sou o sol que chega de manhã na janela Eu sou o sol que chega de manhã na janela Eu sou o sol que chega de manhã na janela